E aí ó, tô aqui em cima da aeronave, mano, o desafio é me derrubar, sem trombar, claro, sem trombar no Hydra, entendeu? Só trombando em mim, tá paradinho o Hydra aqui, ó, só trombando em mim. Quem vai tentar? Tá. Tá pra eu lá. Nossa. Não, não é pra atirar não, pô, é pra passar e me derrubar. Ah, não dá não, mas o meu índice travou aqui. Ele tem que fazer outra, hein, mãe? Só vou na casa abandonada. Olha lá, o Gustavo tá falando que eles não conseguem. Caraca, mano. Ah, travou. Pô, tá enrolado em aqui, ó. Pô, velho. O cara me matou, velho. Que que tem? Que que eu tô aí? Pô, tu destruiu o jato aqui, ó, velho. Pô, não eu destruí não. Travou essa porcaria. Eu, hein. Que é um Hydra? Hydra. Para de atirar em mim, cara. Hydra. Não, me dá um laser, mano. Laser. Eu não consigo jogar, não, mano. Me dá um laser. Pô, o Hydra, quando o cara costuma jogar, ele brinca, mas o laser é bem mais fácil pra... Hydra. É muito ruim, velho. É muito ruim. Aí, ó. Aí, valeu. É que eu fui fazer uma graça aqui, tem que acabar sem medo. Agora eu vou lá no... 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 Gustavo. Vê se tu consegue me derrubar da nave, beleza? Fica parado, Gustavo. Gustavo, fica parado. Ele saiu. Ah, por isso que o... E aí, então o jato tá voando sozinho, mano. O jato tá voando sozinho lá, mano. Derruba ele. Pô, não sei onde tá. Pô, tá voando ali, ó. Já foi pra lá, já. Perdi de vista também. O NPC tomou o controle da... Da nave. Da nave. Tá indetetível isso daqui ou não? Tá. Ah, perdi de vista. Oxe, como que eu matei o cara, velho? Tô aqui. Ah lá, travou de novo essa porra, mano. Ah, aqui, ó. Tu tá dando mole aqui, ó. Pô. Ah lá, travou na pedra. Ah, aqui, ó. Tu quer bater nas casas, porra. Aí. Porra, vim aqui, mano. Porra. Travou na perna da pedra, mano. Tô louco, velho. Faz isso. Pô, tu ficou preso. Nossa, tua cabeça foi lá embaixo. Tá fazendo mó merda pra você, Kelvin. Pô, velho. Vai lá, mano. Deixa eu entrar me socar a porra. Pô, não dá pra mim sair, velho. Não dá. Pega o trem ali, mano. Não dá pra mim sair. Deixa eu entrar aí, deixa eu entrar aí. Vem, 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 vem. Rapidinho, o trem tá passando, mano. Rapidinho. Rápido, Kelvin. Kelvin, demora muito, mano. Pô, calma, já entrei, já, velho. Pô, o bagulho aqui é frenético, velho. Ai, gente. Pelo trem, perdi o trem. Você tá voando, tá com pressa? Olha o trem lá. Não, eu quero pegar o trem, pô. Se demorando... Deixa parar aí cima, velho. Deixa parar aí cima. Mas tem que ficar em cima desse esmagão aí. Vou tentar, velho. Porra, quem botou essa árvore aí, mané? Ué. Botaram a árvore na frente, mané. Essa árvore não tava aí, não. Caraca, mané. O carro não quer parar de virar. Pô, velho. Tem uma história, velho. Porra, o carro tá embeissado, mané. Ah, entrou no túnel, já era. Ah, e aí, entra e vai. Aproveita, velho. Já era, entrou no túnel, mané. Eu tenho que posar por cima, entendeu? Ah, é. Vai por cima mesmo aí, ó. Porra, tá tirando a gente aí. Tá tirando a gente aqui, velho. É isso, cara aí, ó. Pô, de nome tudo, não sei, cara. Cadê? Sai aonde o trem? Ah, o trem lá. Eu tô começando a descontrar que ele quer derrubar a gente. Ah lá, entrou em outro túnel, mano. Ele vai me matar, safado. Não sei o trem aqui, não. Caraca, esse túnel é tranquilo, velho. Agora, cadê o... Qual é o túnel que ele sai aqui? Ali, ó. Ele tá à esquerda aí, ó. Aonde? Ali, velho. Vai, ré. Ah, tá, tá, tá. Aqui, né? Não. É? Não, pô. Não, pô. Não, velho. Mais pra direita aí, ó. Joga o sinalizador, pô. Vai me ver onde é. Aqui, cara, ó. Ali onde eu marquei, ó. Ah, tá. Ah, tô vendo. Aí, ó. Vem, ó. Certinho foi esse, pô. Sai do carro, meu irmão. Sai do carro. Sai do carro. O cara me disse que... Levou um pacote que eu vi, hein. Pô, sai fora, velho. Sai fora, meu irmão. Ele quer me roubar, ou... Você é louco, mano. Uh, caramba. Sobe. Sobe. Ah, meu moleque tropeçou. Rodrigo, ó. Rodrigo, ó. Rodrigo, que eu não subi, ó. Rodrigo, que eu não subi. É isso. É de rápido, só. É mais difícil, velho. Tem que sair de baixo. Vai. Vai. Ó, Rodrigo, Rodrigo. Caraca. Vai. Oi, pra falar, cara. Tô ouvindo. Falou que o enxerado tem invencível, ele caiu dentro d'água. Tem que entrar nele, não. Ah, dentro... Pô, caiu dentro d'água, você imobilizou o jato dentro d'água. Como é que ele vai decolar dentro d'água? Ele tá invencível, ele não tá aprovado d'água, pô. Caraca, aí, meu... Porra. Porra. O cara jogou o jato dentro d'água, quer que o jato funcione, o... O que, óbvio? Não quer se faltar nele. Ó, não tô escutando esse cara, não, velho. Quem? A voz dele é baixona, mané. Porque eu destaquei um pouco mais a voz na programação do jogo, entendeu? Até baixa aqui, tá ali. Pra caraca. Se eu tivesse... Quando eu tava no trem, eu não consegui ouvir ele. Porra, mané. Meu Deus do ar, tá muito nevado, mané. Caraca, caraca, caí. Nossa. Fiquei preso. Tem uma moto aí, velho. Pega a moto e vem. Caraca. Ih, mané. Mal perdedor. Você destruiu o veículo pessoal de alguém. Comporta-se... Caraca, ó. Foi ameaçado. Mal perdedor, mané. Não, eu vou criar. Talvez eu vou fazer uma outra conta pra mim. Não, se pegar a bola perdedor, tem uma conta pra caraca pra me jogar, mané. Já apareceu esse negócio aí três vezes já pra mim. Na minha história. Meu. Nem sabia desse negócio, mané. Porque eu sabia nem esse dia quando você falou aí. Caraca. Vou destruir o interior... O interior todinho. Olha lá nas casas, nas casas, ó. Não, mano. Olha o corpo de gasolina ali. Oh, tem a morte que caiu, mané. Não, 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 não. Ele tá, ó. O céu é louco. Olha lá, a minha vai pro lado aí. Na hora que eu tô pulado, bateu no Rodrigo, mané. Ó, a minha vai pro lado também, ó. Pensa só, ó. Olha naquele carro lá, ó. Porra. Se matou, camo? Cê é louco. Eu atirei. Passou o posto, velho. Eu ia puxar... Eu ia puxar todo mundo pra cá, mas eu não sei se... Se todo mundo quer vir, mané. Não nasce, porra, selecionar a pessoa pra puxar, não. Mas eu não sei quem quer vir, pô. Nem todo mundo tem headset. O Rodrigo tá ali. Eu vou chamar o Rodrigo. A chama eu também, mané. A Rodrigo tá aí, né? Mas... Ah, o Rodrigo caiu, mané. Tá, mãe, tá, mãe. Eu vou não sair, tá, óbvio, agora. Oi. Deixa eu chamar o pessoal aqui. Vai. Oi, meu filho. Não dá pra chamar de um e um, não. A gente fica bugando. Galera, vou me despedindo do vídeo por aqui, beleza? Quer participar do comando MacPSN, Social Club, beleza? Na descrição. Número do WhatsApp, se quiser entrar no grupo do WhatsApp, temos grupo do FIFA também, valeu? Deixe seu joinha aí. Compartilhe com os amigos. Ative o sininho. Tamo junto, misturado. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.